Música No município de Casca, localizado na área de transição entre a região serrana e o planalto médio, uma agroindústria de farinha de milho iniciou sua história a observar dois aspectos. O primeiro, que vender o grão in natura perdia muito valor, e o segundo, que o milho que era vendido aos moinhos poderia ser decisivo na geração de renda e permanência dos filhos na propriedade. Música Quem viu o pacote de farinha na gôndola do supermercado, não imagina a história que tem por trás. A agroindústria dela nona, que hoje embala cerca de 1.200 quilos de farinha por dia, começou com uma constatação. Tinham muitos descontos por umidade e impureza no milho que vendiam. Música Foi então que decidiram construir um silo secador de grãos. Isso no início dos anos 2000. O começo foi em volta de 2001, 2002, que nós produzíamos milho, era pouca coisa. E um belo dia eu fui fazer as contas, que eu tinha guardado todas as notas, e eu vi o desconto entre umidade e impureza que nós tínhamos. Aí foi onde que nós começamos, botar um secadorzinho e começamos ali. Depois, ali com o passar do tempo, nós tínhamos um silo de madeira. Um silo de madeira. Aí em 2004, aí nós aumentamos um pouco a produção, nós construímos o primeiro silo de alvenaria. E aí, como nós tínhamos um produto de boa qualidade, nós vendíamos para outros munheiros, né? E eles produziam uma farinha muito boa. E aí foi onde que nós começamos. Com essa agroindústria, se eles produziam uma farinha boa, nós tentamos também ver o que ia dar, né? Aí nós começamos. Começamos naquela época e foi indo, né? E aí nós, um momento, uma noite, nós conversemos, eu e o meu marido, disse assim, nós entregávamos milho para quatro munheiros, nosso milho. E eu disse assim, nosso milho serve para outros munheiros, por que não botar uma pedra para nós, que os pianos querem estudar? E o meu marido disse assim, tá? Vamos pensar com eles, vamos pensar, vamos estudar. Naquilo, comecemos, praticamente, começar com uma pedrinha, e eles queriam botar no meio da sala. Dizem, vai que dá certo, botar mais no canto, dá que dá certo, botar outra. E aí foi certo. E eu estou feliz, porque a gente, pelo menos, come coisa boa, a gente sabe o que a gente come, né? Sabe que é de qualidade. Que é de qualidade. E não é que eles tinham razão? Passados mais de 15 anos, hoje eles contam com três silos secadores de grãos, com capacidade total para 510 toneladas de milho. Filhos e pais trabalham juntos e nos explicam o funcionamento da agroindústria. E agora o Mauro vai nos mostrar, então, como é que é o funcionamento aqui da agroindústria, desde quando o milho vem lá do silo. É isso, Mauro? Isso. Ele é limpado no silo, ele é puxado, cai nessa caixa, em cima dessa máquina, que a máquina faz a limpeza do milho, que se chama canjica, caindo nessa caixa, que depois é levado por esse caracol, até uma caixa em cima, distribuído nas pedras, por esses tubos de plástico, onde ele é moído. A farinha sobe nesses elevadores, que é peneirada num planchista, logo em seguida, em cima, onde é depositado numa caixa, que depois é feita a embalagem da farinha já pronta. Qual é a produção diária, Mauro, aqui de farinha? Em volta de 1.200 quilos por dia, embalado. A comercialização é feita na região. Além do município de Casca, mais 18 municípios fazem parte do roteiro de entrega. Mas no início não foi fácil. Quando iniciamos o moinho, no ano de 2005, tivemos alguma dificuldade para poder entrar no mercado. Tinha várias marcas de farinha, a concorrência era muito grande e continua até hoje uma ampla concorrência. Só que, como o nosso produto era novo, às vezes o mercado ficava na dúvida se ia por a nossa marca, o nosso produto na prateleira, tendo outras ou não. E aí, no início, foi bem complicado, foi bem delicado, mas na persistência que tivemos, conversando com o pessoal do comércio, com os mercados, de poder, talvez, expor o nosso produto para a população, buscar, experimentar o produto e para ver se iam voltar e perguntar pelo nosso produto, conseguimos entrar no mercado e hoje estamos entregando a farinha no município de Casca e mais 18 municípios na volta, aqui em nossa região. O resultado dessa família é gratificante para quem acompanha. Bom, nós vivemos trabalhando com essa propriedade aqui já há alguns anos. A gente nota uma evolução como a gente tenta fazer em todas as outras. Nesta aqui, nós temos exemplo de sucessão familiar, temos exemplo de sucesso na produção de grãos, na armazenagem e, finalmente, na industrialização. Também essa propriedade participa do programa de gestão da Emater, já há três anos. E esse programa foi instalado aqui na propriedade para nós verificarmos realmente se a industrialização estaria valendo a pena. Porque ele já possui o silo secador, já consegue um valor maior agregado. Talvez, se ele vendesse esse produto sem industrializar, ele conseguisse a mesma renda. Não, esse levantamento mostrou que em torno de 27% a mais é a renda da família com a industrialização. E como também isso possibilitou os jovens a permanecerem no campo, isso nos alegra bastante. porque o objetivo da Emater é manter as pessoas no campo com uma vida digna, uma vida adequada. Eles trabalham com a produção, a armazenagem e o beneficiamento final do produto. E o que eles têm a dizer sobre o trabalho em família? É uma empresa, é que nem se aqui fosse uma empresa familiar. Cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem sua responsabilidade, todos eles têm o salário deles, que eles têm que viver para eles aprenderem com o salário que sai da agroindústria, mas eles recebem que nem fossem empregados. E depois dos lucros, aí a gente faz negócio, compramos uma terra. Muito importante, daí tu faz o sustento aqui da propriedade, tu não depende dos outros. É bom, é bom. Foi um processo natural, Mauro? É natural, isso, isso. Você tinha conhecimento de outros moinhos que se vendiam milho, né? Aí foi resolvido investir em nós aqui na propriedade, fazendo o nosso próprio produto. Cada irmão, cada filho, no caso do pai, tem um salário estipulado e aí a renda a mais é investido, feito investimentos dentro da propriedade que acaba ficando na propriedade, tendo um investimento muito maior. E as ideias novas, como é que vocês administram? É tranquilo? O pai de vocês sempre recebeu de forma receptiva? Sim, bem tranquilo e está na troca de ideias, opiniões, para que você tenha uma opinião construída junto entre toda a família. É muito bom trabalhar em família porque tu está trabalhando no que é teu, né? Tudo o que a gente trabalha e conquista é tudo nosso, né? Isso, tipo, eu acho muito importante e, tipo, esse setor, né? Trabalhar em família, tipo, trabalhar no que é nosso, né? Não depender de... Ninguém que manda, né? A gente, tipo, manda, a gente faz, a gente decide, em família é fácil. Quais são as dificuldades de trabalhar em família? Trabalhar em família, sabe, que sempre tem aquele que, né? Discordo, né? Mas só que daí 10, 15 minutos já está tudo beleza, normal, né? Diferente do que trabalhar com funcionário, patrão, né? E o segredo para dar certo? Tem que entender, né? Um dia um tem uma opinião, um dia outro, né? Tem que entender, né? E com o orgulho de quem conhece a qualidade do que planta e processa, a Dona Tereza fez um bolo para nos esperar. Chegou a hora, então, de experimentar essa delícia, Dona Tereza. Pois é, vamos experimentar? Você aceita? Vamos lá, aceito. Eu fiquei sabendo que a senhora participou de um concurso de receitas com esse bolo, é isso mesmo? Sim, é verdade. Esse bolo vai estar dentro de um livro? Sim. É que é feito de farinha de milho, pura farinha de milho. É receita de família. É receita de família. Vamos provar, então. É. Experimentado e aprovado, Dona Tereza, muito obrigada. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por abrir as portas da propriedade de vocês. Sem problema, obrigada por isso. No próximo bloco, o resgate de uma receita tradicional guardada por uma família há quase um século. Não perca! Tchau, 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 tchau